Gente, me conta, então, vocês têm alguns atores que não puderam vir hoje, né? Que são substitutos, que fazem revezamento com vocês? Exatamente. Nós estamos aqui, só eu, Tamira Silvestre e Waldir Ramos. Mas nós temos também a outra Alcione, que é a Thalita Hunter. E Carlos e Pollux, que é o... Nós temos o Fabrício Cavalcante e também o Cássio Valeiro. E na direção nós estamos com a Luciane Cunha, que costurou essa obra aí, baríssima, em adaptação de Alberto Centurião. É a trilha sonora maravilhosa, né, Waldir? Exatamente. De Marquinhos Moura, um excelente cantor aí. É, dos anos 80, que foi um sucesso, cantava meu mel. Delícia. E ele fez um trabalho magnífico, assim, pontuando o espetáculo com músicas de Tom Jobim. Hum, que gostoso. É, não é um musical. Sim. É um espetáculo musicado. Tá. Onde os atores, em determinadas cenas, eles cantam. Certo. Então, é isso que dá um brilhantismo diferente na proposta da Luciane, né? E faz com que o espetáculo chegue no ápice. Imaginando-se até... Poderia ser até que as músicas foram compostas especialmente para o espetáculo. Exatamente. A trilha vai se encontro. Você não consegue fazer uma distinção. Certo. Desse casamento que foi tão perfeito. Super encaixado. Super encaixado, né? E, inclusive, nós temos essa trilha toda, toda essa trilha do espetáculo. Do espetáculo. Ela foi feita com as músicas, com os cantores populares, né? Sim. Maria Bethany, Chico Buarque, que canta. Então, nós temos a disposição do público. Essa trilha, depois do espetáculo, né? Ela está à disposição do público. Ah, que bacana. A gente vai poder comprar. Exatamente. Que bom. Sim, no valor super acessível. E o mais importante é que ela contém a prece de Caritas. Isso que diferencia essa trilha. Que é uma das peças mais importantes aí do espiritismo. Bacana. E é musicada pelo Marquinhos Moura. Então, uma voz... Ah, show, né? Maravilhosa. E me diz, falando em preços, como é que está o preço da peça? Como é que a gente... quanto a gente paga para ir? Eu ouvi dizer que tem uma história de grupo. Se for em grupo, o valor é menor. O ingresso está a R$80,00. R$40,00 a meia. Certo. E para grupos, ele está a R$30,00. Grupos acima de 10 pessoas. Exato. R$30,00. Quanto parecer um preço salgado, mas, na verdade, no final, ele se torna bem doce. Porque essa renda é revertida para as obras assistenciais da federação. Ah, que bacana. Perfeito. Então, vamos aproveitar que é Natal, né? Exatamente. Com certeza vai ajudar. Vamos abrir um pouco o coração. E ajudar dessa nossa forma, né? Tá, legal.